Olá, boa tarde. Eu chamo Paulo Castro, casado, tenho dois filhos, sou português, como já dá para perceber, e estou a viver no Luxemburgo e estou a fazer o curso de reflexologia podal com o professor Roberto Rodrigues. É um curso que já me fascinava, uma atividade que já me fascinava há muito tempo, e ganhei coragem de fazer e encontrei o professor Roberto, que é alguém especial com esta terapia e também com a formação que dá para os alunos, que é tão simples, mas tão objetiva, e estou francamente fascinado com o curso e recomendo os cursos do professor Roberto Rodrigues, que é espetacular, estou a adorar. Obrigado.